e mais um vídeo para vocês sejam todos bem-vindos ao canal Bora é logo ali pessoal eu estou aqui na Praça 18 em Porto de Galinhas acompanhe esse vídeo não saia da telinha fique ligadinho Olá pessoal essa aqui é tradicional praça dos burgueiros Praça 11 em Porto de Galinhas E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.